É, meus amigos, por mais uma vez temos que falar dela, uma marca, né, que tá destacando muito aqui no Brasil e não tem como falar de outra marca que está ganhando cada vez mais mercado e isso é fato, tá, meus amigos? Vou mostrar pra vocês hoje como que a Shinerai, ela se mobilizou de 2023 pra cá e esse mês agora, né, de maio que passou, acabou de fechar o mês, já mostra todo esse trabalhar da Shinerai aqui no mercado brasileiro e como que tá sendo toda essa nova estratégia da marca aqui no Brasil, batendo um recorde de placamentos e um recorde dela que não tem como dizer e modelos que nem sequer foram lançados e já estão causando um verdadeiro estrago no mercado brasileiro, meus amigos. Exatamente, Shinerai é uma opção de compra aí que tá tendo muito o que falar, tem uma galera que tá defendendo, tem uma galera que tá atacando sem nem sequer testar as motos da Shinerai, eu trago aqui pra vocês, né, tem gente que fala assim, pô, você nem andou na moto e tá indicando, eu não indico nada, meus amigos, eu passo a notícia aqui pra vocês sobre tudo que tá acontecendo no mercado brasileiro e é justamente essa a proposta do canal e eu dou a minha opinião em cima, ok? Eu não sou isento, eu dou a minha opinião, se eu acho que é uma coisa benéfica eu falo, se não acho que não é uma coisa que seja de toda, de toda, na sua totalidade, assim, benéfica, né, pro consumidor eu falo também, quem acompanha o canal aqui já sabe muito bem disso, então eu peço pra que você, se você gosta de vídeos assim, com essa didática, com essa dinâmica, peço pra que você se inscreva aqui embaixo, deixa o like e comenta aí o que você acha da Shinerai aqui no Brasil, também ativa o sininho, ativa o sininho porque o YouTube de vez em quando tira o sininho da galera, então pelo sininho você fica por dentro de tudo, beleza? Mais uma vez, se você precisa do seguro, corretor Santana aqui na descrição, tá o link direto do WhatsApp dele, chama ele lá, fala que veio pelo Garage Notícias pra dar um ar, é nóis, bora pro vídeo. Bom, meus amantes, cá estamos nós, uma notícia que foi vinculada há um tempinho atrás, né, mostrando cada vez mais como que a Shinerai, ela vem crescendo desde o ano passado pra cá, e olha só que coisa interessante, né, Shine Ray cresce acima do mercado em 2023, tá? Com alto de 43% nos emplacamentos, o fabricante se firmou como a terceira marca do Brasil em volume de vendas, para 2024 a empresa prevê crescimento e expansão da rede. Isso daqui já é uma notícia que eu trouxe já há um tempo pra vocês, e como que antes mesmo de virar o ano, a Shinerai já sabia muito bem da nova postura que ela adotaria aqui no mercado brasileiro, e nós vimos também, né, que depois de um tempo começamos a ser bombardeado por inúmeros lançamentos, projeções que a Shinerai, a marca, faria aqui no nosso mercado brasileiro, e a gente pode ver que muitas delas vão estar, já se cumpriram e vão continuar a se cumprir até o final do ano, e isso refletiu muito bem sobre a procura da marca aqui no nosso mercado brasileiro, a gente pode ver que a Shinerai XY 125 já está com alta de 10%, mais uma Shinerai SHI, essa daqui, essa daqui me impressionou muito, lembrando que essa tabela que tomou sobre vocês até o dia 28, beleza? Mas a gente já pode ver que é um modelo que tem dois modelos compartilhando essa mesma categoria, a mesma coisa que aconteceu com a XRE 300, lembra? Que ficou a XRE 300 e a XRE 300 Saara compartilhando o mesmo nome na Fena Brave, e a mesma coisa que está acontecendo agora com a Shinerai SHI 175, é um modelo que está vendendo bastante, ainda não sabemos qual foi o motivo dela já estar disponível nas lojas, mas ainda não está disponível no site, então a gente não consegue ver muito bem sobre isso, né? É um, é meio conturbado tudo isso daí. A gente pode ver que tem mais uma uma Shinerai, a 5D da Shinerai com 3% de alta, mais uma Shinerai XY 150 com 23% de alta, olha isso, com 829 unidades emplacadas e por aí vai, tá? E a Shinerai, ela prometeu vários modelos e ela já começou a cumprir uma dela, que já veio atualizada agora, já está lançada no Brasil, mas essa só atualizou, colocou a iluminação Full LED, é a SHI 175S, né? A Nestor Severo da Shinerai, que muitos falam, né? Não sou eu que estou falando, né? Galera fala aí que, é, muitos aí dizem que essa é a Nestor Severo da Shinerai. Outra coisa também é a Urban 150, que é uma scooter incrível, lembrando que ainda não testamos, mas com toda a sua parte tecnológica, a gente não consegue dizer menos dessa moto, tá, pessoal? Eu sei que muita gente vai falar, pô, mas você nem testou, pô, mas é isso, é aquilo, meus amigos, não tem como, é uma moto que entrega tudo e até mais que a Honda ADV 150, custando por 16 mil reais a PPS, beleza? E eu já comecei, ah, ó, 16.290, eu já recebi várias mensagens de lojistas se lascando quando eles estão precificando ágil, viu? Não aceite pagar ágil, principalmente você que está disposto a comprar uma marca alternativa, não cai na falácia, tá? Não vamos deixar esses concessionários aí, é, fazer, dar uma de ronda Brasil e espetar no ágil, porque isso não existe, beleza? Partindo para o outro lançamento, que na minha opinião é esse que eu falei para vocês, que até agora ninguém sabe o que está acontecendo, porque já está disponível para venda, já está vendendo horrores, inclusive eu tenho certeza que é essa daqui que está fazendo com que os números da SHI, da Shinerai, disparem nas vendas, porque é um modelo muito interessante, alguns falam que tem 19 cavalos, outro site fala que tem 16 cavalos, então, por isso que eu falo que precisava logo lançar essa moto e acabar com isso de uma vez por todas, né? Porque é uma moto muito, muito, muito interessante, tá bom? Também a gente pode ver uma moto que foi lançada pela Shinerai, que é na proposta de trabalho, olha só que interessante, a Shinerai Free 150 por menos de 10 mil reais, por exemplo, com 12 cavalinhos, uma moto voltada para o trabalho full LED, full LED com freio a disco, é uma moto sem sombra de dúvidas, impecável, eu não testei essa moto, mas só de olhar, gente, você pode ver que é muito interessante e lá na região norte e nordeste vai ser chuva de venda se tiver preço, se tiver alinhado com o site, vai vender legal, beleza? E também, agora, a Shinerai veio com uma coisa assim que eu não vejo tanto assim, que é uma coisa benéfica, que é a respeito do consórcio, tá? Prazo varia de 24 a 72 meses, enquanto a parcela é a partir de 151 reais de ser fabricante. Assim, isso é uma prática comum das empresas, que eles vão mesmo e vão querer fazer consórcio, vão jogar na galera, eu já não sou muito fã de consórcio não, mas a Shinerai agora também tá fazendo o consórcio e mais uma estratégia da empresa aqui no mercado brasileiro, que só nos mostra como que tá sendo tudo isso, né, Miserio? Como que tá acontecendo todo esse trabalhar em cima dos modelos da marca que a própria Shinerai tá fazendo agora? Isso é muito benéfico, tirando a parte do consórcio, que eu não sou muito fã não, mas pra mim é muito benéfico, sim, pro mercado brasileiro. Como eu disse pra vocês, né, o consórcio tem quem goste, eu já não indico muito consórcio, eu já não acho que é uma coisa tão benéfica se fazer, eu acho que é melhor você pegar o dinheiro que você iria pagar de consórcio, aplicar esse dinheiro, né, em um fundo aí de investimento que você queira, e esse dinheiro vai render pra você e não pra sua carta de crédito no consórcio, por exemplo, né? Mas isso sou eu, tá, meus amigos? Cada um tem o seu modo de pensar, você que defende o consórcio e quer fazer, cada cabeça é o seu guia, mas eu já tô deixando claro que eu não concordo e eu falo pra todo mundo que pra correr de consórcio, tá? Principalmente consórcio Ronda e Amar, mas é que eu disse, cada cabeça é o seu guia. Fechou? Mais uma vez, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, Shinerai botando pra lascar no mercado brasileiro, não tem como falar menos dessa marca, tá fazendo um excelente trabalho, não tem como falar que não está fazendo, tá? Tem muita gente criticando os modelos, descendo além dos modelos sem nem sequer ter visto o modelo de perto, beleza? Então, eu não sei o que tá acontecendo, que tá tendo muito ataque gratuito sobre essa empresa, beleza? Então, assim, vamos esperar pra ver, eu estou ansioso pra poder testar, espero que um dia, né, Shinerai me dê o privilégio de testar uma moto, mas eu acho que eu vou ter que ir aqui na cidade vizinha, que ali tem uma loja da Shinerai, eu acho que eu vou lá dar uma conversada com a galera, porque eu quero testar esse modelo também, eu quero testar a Urban pra ver se a motinha é show de bola mesmo. Mas é isso, pessoal, tamo junto, beijo no coração, vejo vocês no próximo vídeo, comenta aí o que você acha da Shinerai, padrão, é nóis, beijo no coração e tchau!